Essa turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, localizado em Pato Branco, está participando da Maratona do Conhecimento Unidep. Na oficina de Sustentabilidade Futuro, além de aprenderem sobre a importância da preservação do meio ambiente em sala de aula, os alunos colocaram em prática a teoria ao realizar o plantio de uma árvore. A ideia é que a gente consiga mobilizar os alunos para criar neles essa consciência da preservação ambiental, que é tão importante para eles, para nós e para a sociedade como um todo. Então a gente desenvolve eles criando essa consciência ambiental e também trazendo positividade na ideia da preservação ambiental. O ato de plantar uma árvore no pátio do colégio demonstra como pequenas ações podem fazer a diferença na sociedade. O plantio da árvore foi mais simbólico do que de fato, nossa, mas é resolução do problema, mas é justamente uma simbologia ao que cada um pode fazer para melhorar a situação que a gente se encontra atualmente, da pauta tão falada, como eu disse, da mudança climática, crescimento global, desmatamento. Isso representa então, como eu disse, a união entre as nossas ações e o futuro. A maratona que teve início há um mês consiste em visitas de professores do NIDEP às escolas, onde cada turma recebe seis palestras com diferentes temas. As oficinas abordam criatividade, habilidades sociais, responsabilidade social, sustentabilidade, preparação de apresentações e finalizam com uma oficina de robótica. Ao todo, são 14 colégios participantes das cidades de Chopinzinho, Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, Pato Branco, Vitorino e São Lourenço do Oeste. O objetivo da Maratona do Conhecimento é levar aos colégios, tanto público quanto privados, oficinas produzidas pelos professores do NIDEP, e que essas oficinas permitam que esse aluno, alunos de segundo e terceiro ano, eles possam se identificar, eles possam encontrar a sua vocação, para que no momento que eles forem fazer a escolha do ensino superior, eles possam ter muito mais segurança, e aí sim eles possam desenvolver realmente aquele potencial que a gente espera desse público jovem que está vindo por aí. O encerramento da Maratona está agendado para o dia 1º de setembro. As 19 turmas que participaram das oficinas terão como desafio resolver um problema pertinente à sociedade, identificando questões relevantes e propondo soluções. Lá no dia, então, eles vão participar de oficinas de pitches, onde eles precisam resolver um problema, em que o professor demandou para eles em sala de aula. Eles também vão participar de uma dinâmica de grupo, junto com a equipe de psicologia, para que eles desenvolvam a habilidade de trabalhar coletivamente. Eles vão também se preparar com a oficina de robótica, onde eles precisam chegar com o robozinho que eles ganharam do NIDEP, e vão chegar lá no NIDEP e tem que percorrer um trajeto que a gente define para eles. E tem essa questão da arrecadação também. Tudo isso conta pontos nos nossos critérios, do nosso edital, e no final a gente consegue premiar. Não só premiar com prêmios que são muito bacanas, convenientes para eles, mas também a gente consegue saudavelmente contribuir com o futuro deles, sem dúvida nenhuma. A Maria já participou de quatro oficinas da programação. Ela conta como foi a experiência. Tem sido uma coisa bem divertida, e uma coisa que nos ajuda a engajar, e ter alguma coisa com que a gente possa se importar, como a responsabilidade social. Tchau. Tchau.